Vivendo na guerra, mas pé no chão prevalece Lutando pelo cash, boata ainda corre Ou tu fica rico ou tu morre pobre O mundo é dominado pelos altos Mago aqui com a moda na cintura Cuidado que lá vem a viatura Cuidado que lá vem a viatura Quando ela passou, eu encho ela de vó Pode vir tentar não vai já não Cuidado que lá vem a viatura Cuidado que lá vem a viatura Cuidado que lá vem a viatura Quando t'es seul dans ta chambre, tenta de me stopper Ao mesmo tempo tu se mata pra deixar tua mesa farta Tu se mata, tu se mata Nós arremata a meta, vive o peso dessas linhas que te afeta Ideia reta, acelerada, pega Mala da blazer tá pesada A mil por hora, mira a laser tá acionada De mil por hora, mira a laser tá acionada De mil por hora, mira a laser tá acionada Tô aqui no porte, mas vocês não pode Busca a natura, escuta, foge Pumba, granada e arrego é sorte Tenta me pegar, ba-bum-pa Ba-ba-ba-tum-pa-tum-pa Ba-ba-ba-tum-pa Cês tão de caô, brincando de crime Cês vão de caô, yeah, yeah Te amasso no game, canela na valha Te quebro o dente, yeah, yeah Cês tão de caô, brincando de crime Cês vão de caô, yeah, yeah Te amasso no game, canela na valha Te quebro o dente, yeah, yeah Cuidando que ela vê a viatura Yeah, yeah Quando ela passar eu encho ela de barra Yeah, yeah